olha só gente que gracinha tiramos é que linda olha que bonequinha luísa como ela é grande olha a roupinha dela tem um pouquinho de batom eu acho que é protetor solar olha que linda ai que bonitinha roupinha dela de nadar olha essa boia olha que grande eu acho que dá até para nossa amiguinha aqui também uma boinha luísa você acha que dá acho que sim ai que gracinha dá sim ó dá para as duas usarem que fofura muito bem nós vamos brincar na piscina daqui a pouco né luísa nós e as bonecas olha e vem também esse povo a gente enche de água depois a gente espirra e também veio um shampoo um sabonete uma saboneteira para guardar sabonete e ainda um protetor solar um protetor solar para passar no corpinho para não pegar o sol não ficar muito forte não fazer queimaduras não é olha ai que linda olha que linda olha que linda olha que linda